Bom dia, galera! Bom dia, Cebola! Bom dia! Ainda tô de pijama porque essa noite analisando, pensando, acordei, tava sem sono. Fiquei pensando, o carro ideal é o carro que você tem, não importa se é um Uno, é uma Brasília, ou é uma Kombi, ou um caminhão. E eu tô passando aqui uma cera no assoalho pra tirar as manchas e tô dando início a um novo projeto aí. Fica acompanhando aí o canal que vocês vão vendo aí. Pra tirar as manchas, pra ver como que vai ficar aí o procedimento. Valeu? Valeu! Não deixe de sonhar! É isso aí, galera! Estamos pensando aqui... Tô passando cera, como fazia antigamente na casa da... Da mãe? Da mãe e da minha avó. Tô passando cera pra tirar as manchas, olha como tira a mancha, fica um sualho bonito, ó. Meu, ficou muito legal mesmo. É iniciar o projeto, vamos pôr a mão na massa e pôr em prática. Isso mesmo, aventureiros! É isso mesmo! A Kombi Cebolinha continua em casa, aqui na garagem. E vamos aí dar um novo projeto ao nosso futuro motorhome, né? A gente trabalha com o nosso caminhão, né? Todos os dias. A gente faz fretes e mudança. Mas ele também vai ser a nossa casa no futuro, né? A gente vai começar aí as mudanças por dentro dele, né? Vamos fazer os móveis parafusar, que possa colocar no lugar e tirar a princípio pra ir testando, pra ver se é bom. Então, lógico, uma casa desse tamanho e no projeto é pra ter um banheiro, um banheiro, hoje nós temos porta-pote, mas um chuveiro. Vamos ter, tem espaço pra levar bastante água, tomar um banho e uma cama grande, né? Porque quando você tá tritando em um casado de solteiro, a gente dorme numa cama de solteiro, os dois. E um de casado é uma cama larga e bem larga. Então, Cebola, vai explicando aí pra gente o que é que nós queremos fazer no começo. Aqui é o nosso caminhão. Ele tem 5,5 por dentro. 5,30 por dentro? É, 5,30 eu tenho. Eu falei 5,5, mas é 5,30. E de largura? 2,20. 2,20 de largura aí, pessoal. A altura é 2,25. A altura é 2,25 de altura, ó. Então, o nosso projeto, no momento, a Kombi Cebolinha está lá, ó. Lá na nossa garage, lá, ó. A gente viaja, ama a Cebolinha, ela vai continuar na nossa garage. E nós tínhamos comprado já esse caminhão, vai fazer um ano agora, em maio, né? Que a gente tem o caminhão, a gente trabalha com ele com fretes e mudanças em geral. E a gente ficou pensando, pensando, meu, nós vamos comprar um carro maior. Mas daí nós dois ficamos pensando, nós temos um carro maior na nossa garagem? É o nosso caminhão? Aí a gente vai tentar agora fazer algumas coisas que a gente possa organizar ele pra nós ir acampar, viajar com ele também. Como que é? Isso. A gente vai comprar aquele, como se chama o nome, Cebola? O isolamento térmico. O isolamento térmico pra colocar... Isso, pra colocar no teto e pra colocar nas paredes. Nós vamos fechar, vamos deixar tudo bonitinho, certinho, né? E esse é o começo do nosso futuro motorhome. Hoje que foi dado início... Hoje, hoje mesmo, nós levantamos da cama e falamos... Foi dado ao ponto a pé no início. Isso mesmo. A gente vai continuar trabalhando durante a semana com ele, né? Mas assim como a gente coloca as coisas dentro ganhando dinheiro, nós vamos colocar a coisa dentro pra ganhar felicidade pra nós. Nós vamos montar a nossa casinha, vai ser tudo com borboleta, parafusado nas laterais, pra gente poder sair e viajar. E durante a semana a gente tira, sempre na segunda-feira, no domingo à noite, né? Porque a gente tem que trabalhar ainda, porque nós não somos aposentados. E no domingo à noite, quando a gente retornar, a gente tira tudo, trabalha durante a semana. E sexta-feira, à tarde, a gente já coloca tudo de volta dentro do caminhão. Esse é o nosso projeto por enquanto. Vamos ver o que vai dar, né, Cebola? Vai dar certo. Vai dar certo, já. Tá dando certo. Já tô suando aqui em prol da nova casa. E olha como tá ficando bonito. É só um teste que nós estamos fazendo aí, pessoal. Pra ver... O ar de limpeza, fica mais fácil de limpar. Isso, o ar de limpeza. A gente vai ver o que manta nós vamos colocar aqui no chão também. Uma forração, né? Que tem que ser uma coisa que a gente coloca e tira durante a semana. Eu te confesso que eu não gostaria de botar muito. Eu gostaria... De deixar assim? Tá bonito, né? Não, bem natural. Olha, ficou bem natural. Como o chão tá ficando assim, mais natural e escuro, Daí, aos lados, a gente coloca uma cor clara, né? Você tem que fazer móveis de emolição na lateral. Mas daí vai sair caro, né, Cebola? Mas quem manda é você. Eu não posso, se você concordar, fazer com móveis de emolição. Opa! Então, tô dentro. Acho muito lindo. Tudo em móveis de emolição. Aí, top das galáxias. A vida passa muito depressa, tá? Muito rápido, né, amor? Agora, recente, eu assistindo. E se você estiver vendo a viagem com carango, Um exemplo de vida, o rapaz... Não, é rolê. Rolê de carango. É o nome do canal do cara. Ó, também arrepia de falar. O cara pensou. Eu vou ter o carro ideal. O carro ideal, eu já tenho. Se eu viajar com o chevette dele, É um dos últimos chevetinhos a ser produzido. Tá quatro anos na estrada aí. E aí, é um exemplo de vida do cara leva aí, ó. E eu me inspiro... Com todos os viajantes que eu já... Se inspira, né? É. E vários... Eu falei, Otaviana e Vanessa? Porque são jovem filhenses. Mas a gente se inspira em muitos outros. Só que assim, no momento... Qual que é o momento de você viajar? O momento é agora. Não é esperar pra depois. Porque... Ah, vou quando eu tiver 70 anos. Mas eu vou ter saúde pra viajar. Vou ter força pra batalhar. Fazer as coisas. Um abraço. Fui. Valeu, galera. Esse é um pedacinho do que nós... Tô pra vir aí. Nosso futuro projeto do nosso Motorhome. Nosso querido caminhão. Aqui, ó. Primeira de mão. Aqui, tá no final. Sinalizando aí. Ficou bonita a cor. Tem que passar umas duas de mão pra dar briga. Quer uma aguinha? Não. Ele sabe que... Vem cá, negão. Segura lá, briga. Bom dia, mocinho. E ele tá todo feliz, tá em casa, tá caduindo aqui, né? Ó. E aí ele vai dormir com a Duda, né? Ele tá participando aqui, ó. Tá dormindo. Então, galera, hoje começou as... Um novo projeto, né, Cebola? Um novo projeto. Um novo projeto. A gente tá... Vai começar a viajar também com o caminhão. E a gente resolveu fazer uma cama aqui pra Maria Eduarda. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui. Ó, meu Deus. Que bobiça. Olha só. Bili. Ó. Tão aprontando contigo, né? E daí, galera, o Cebola tá fazendo aqui essa cama de solteiro pra Maria Eduarda, tá? Aqui vai ficar a cabeceira da cama e lá ela vai dormir com os pés. E aqui embaixo vai ser a nossa cama, ó. Nossa... Isso aqui eu tô fazendo, ó. Pra ela não cair o risco de sonhar e cair da cama. Eu tô fazendo pra... Pra privilegiar, né? Vamos fazer um novo projetinho aí pra poder dar mais conforto pra família. Pra minha amiga dormir bem. E o Bili, o cachorro dela aí junto. Aí vai ter um cantinho pro Bili. Lembrando que a Kombi Cebolinha está lá na garagem. E nós continuamos sendo combeiros, viajantes. Mas pra nós ter um conforto também quando a gente vai passear de caminhão. Tá vendo? Isso aí a gente tá fazendo pra... Não que na Kombi não seja bom, mas como nós temos um caminhão, pra às vezes nós ir acampar com o caminhão. E daí pra ter mais conforto. A hora de acampar pra ficar as coisas mais organizadas. Por isso que estamos fazendo uma cama de... Pra Maria Eduarda, a nossa cama. Nós já fomos acampar, mas o colchão dela era do lado do nosso. Nós queremos uma sala maior. Por isso que nós estamos fazendo... Fazendo a cama dela em cima da nossa. Um de lixo, uma cama de casal. E uma de solteiro em cima, que é um... Na realidade é um de lixo. Só que é... Só tô tirando aqui pra depois... Só ter que lixar pra pintar. Tirando a sua ilheira um pouco. Tirando a sua ilheira um pouco. Não importa no que que ela vai viajar. É isso aí, galera. E a Kombi Cebolinha tá aqui. E bora viajar. Realize seu sonho. E assim ficou a churro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.